Música A honraria é entregue a pessoas que se destacam na luta pela categoria dos empregados domésticos. Em reunião solene, na última sexta-feira, o vereador Pedro Tourinho homenageou Eliette Ferreira da Silva, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos de Campinas e Região, e Maria Regina Teodoro, diretora do mesmo sindicato. Olhar a biografia da Eliette e da Regina e ver os desafios que elas superaram para estar onde elas estão hoje aqui recebendo a sua homenagem, faz a gente acreditar com muita convicção de que os desafios feitos esses que o nosso tempo nos coloca são desafios absolutamente superáveis e que a gente pode, com muita clareza de classe, muita clareza das nossas tarefas históricas, a gente pode, sem dúvida nenhuma, conseguir superar e enfrentar. O parlamentar relembrou a história da criação da honraria em Campinas. Acho que é sempre importante lembrar da história desse prêmio que foi aqui estabelecido pela Maria José, que foi Maria José Cunha, que foi vereadora, uma trabalhadora doméstica, foi vereadora nessa casa, a primeira vereadora negra da história de Campinas, mulher negra da história de Campinas, companheira com muito valor, muita história, e essa medalha é uma homenagem àquela que foi a fundadora da primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas do Brasil, lá em Santos, que foi justamente a Laudelina de Melo Campos e que depois se mudou para Campinas e semeou aqui o coração de muita gente com esse espírito de luta, de perseverança e de coragem que é a marca de todas vocês que estão aqui nos assistindo hoje. As agraciadas com a medalha fizeram discursos de agradecimento. Receber a medalha hoje é tão especial para mim pelo fato de saber que eu posso fazer a diferença, fazer a diferença para cada trabalhadora doméstica. Quero agradecer a presença de todos aqui. Hoje é festa, hoje é dia 27 de abril, dia das trabalhadoras domésticas, porque hoje é nosso dia, não é, gente? E aí essa medalha em nome de Laudelina é minha, é da Eliette e é de todos vocês. E é da nossa luta, do Brasil e fora dele. Obrigada. Obrigada. Obrigada.